Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, antes de tudo, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay Eu tenho certeza absoluta que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes, você ainda ganha aquele desconto bem maroto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo Você não vai se arrepender E é o seguinte, pra começar, eu já quero falar de uma informação muito importante a respeito do tema da próxima temporada Olhem só, eu já comentei no canal com vocês que possivelmente o passe da próxima temporada vai ter o tema da DC Só que de acordo com o youtuber Tabor Hill, isso não vai acontecer Ontem ele postou um vídeo no seu canal falando sobre a próxima temporada e ele confirmou que de acordo com algumas fontes que são bem confiáveis a próxima temporada, o passe de batalha no caso, não vai ser da DC Ou seja, pelo jeito não vai ser como a quarta temporada com o passe, assim como foi completamente da parceira da Marvel Aí você me pergunta, mas o que ele tem a ver com isso? Por que diabos ele tem tanta certeza disso? É que pra quem não sabe, o Tabor Hill ele tem contato com um informante anônimo que sempre dá detalhes super importantes de novas temporadas e ele sempre acerta Por exemplo, o mais famoso disso é que na terceira temporada do capítulo 2 esse informante falou pro Tabor Hill que compartilhou com a comunidade que todo o mapa ia ficar completamente cheio de água iam ter skins com essa temática de água o Aquaman ia estar no passe de batalha e isso de fato aconteceu no jogo e ele também acertou muitas outras coisas que chegaram ao longo do Fortnite Então sim, dá pra dizer que isso aqui é muito confiável pode ser então que o passe da próxima temporada não vai ter o tema da DC Só que um detalhe, pode ser que não vai ter o tema 100% da DC mas isso não significa que um ou outro personagem não pode fazer parte do passe de batalha Por exemplo, nessa temporada não teve o passe todo cheio de personagens do Star Wars mas o Mandaloriano, por exemplo fez parte desse passe de batalha Então quem sabe na próxima temporada a mesma coisa vai acontecer alguma skin ou outra vai ter com o tema da DC mas não vai ser 100% do passe de batalha Mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você gostou disso ou não eu vi muitas pessoas que estavam reclamando que o passe fosse da DC digamos que falta de criatividade pela Epic Games ia ser um pouco sem graça o passe da DC na minha opinião ia ser muito legal de qualquer maneira, tá ligado? De qualquer forma eu não fiquei chateado com essa notícia eu sempre deposito muita esperança na Epic Games eles fazem algumas skins realmente bem legais do zero, vou dizer assim então acho que o próximo passe vai ser bem legal de qualquer maneira mesmo assim, deixe embaixo nos comentários se você gostou dessa novidade que o próximo passe não vai ser 100% tematizado ainda com essa crossover da DC e um detalhe muito importante que pode ter relação com a próxima temporada é o que a empresa Kevro Games postou recentemente no seu site pra quem não sabe essa empresa trabalha para a Epic Games eles desenvolvem artes de jogos e tudo mais e eles fazem trabalhos para o Fortnite e dá pra ver que nessa imagem tem ali na frente três skins do jogo e lá atrás tem uma parada que chamou bastante a atenção da galera e nessa outra imagem aqui dá pra ver bem melhor o que mostra então no fundo daquela outra imagem dá pra notar, manos que se parece demais com a Ilha Flutuante que estava no jogo lá na sexta temporada do primeiro capítulo o formato pelo menos é muito parecido aí com a Ilha Flutuante só que tem muitas pessoas comentando que essa imagem mostra o formato do mapa da próxima temporada que o mapa vai ter exatamente esse formato que aparece ali na imagem que ali embaixo tem uma cachoeira que mais lá em cima, lá do norte tem montanhas e tudo mais eu não acredito nisso não acho que essa empresa ia vazar todo o mapa do Fortnite acho que eles não tem relação tão gigante aí pra isso acontecer eles tenham desenvolvido todo o mapa do jogo de qualquer maneira essa imagem pode se revelar algumas coisas interessantes pra gente tem uma galera comentando que isso indica que a Ilha Flutuante por exemplo pode voltar na próxima temporada e manos eu não duvido que isso possa acontecer porque tipo assim como eu já falei no canal o Cubo ele apareceu bastante na história do Fortnite lá na quinta temporada e na sexta temporada do primeiro capítulo e agora vai ser lançado a sexta temporada e tem muitas pessoas apostando que essa história do Cubo vai voltar a Ilha Flutuante pode aparecer de novo também e essa imagem aqui digamos que acrescenta ainda mais nessa teoria que está sendo bastante comentada na comunidade bom, sendo bem sincero com vocês eu não acredito que essa empresa ia vazar uma parada tão importante assim a respeito da próxima temporada acho que eles não iam vazar digamos que essa ilha que tem uma referência Ilha Flutuante que pode voltar na próxima temporada eu não acredito sinceramente nisso de qualquer forma como tem muitas pessoas falando sobre essa imagem deixem embaixo nos comentários a sua teoria a respeito disso aqui também se você acha que isso significa alguma coisa ou não e para encerrar aqui então o assunto da próxima temporada eu quero falar sobre essa imagem que hoje foi postada no Instagram oficial do Fortnite e logo depois foi apagado pela própria Epic Games que mostrava então a data do lançamento da próxima temporada e eu acho que isso é um teaser que eles iam lançar nos próximos dias mas acabaram vazando sem querer hoje aí muitas pessoas conseguiram tirar print já dessa imagem só que mesmo assim não revela muita coisa para a gente só mostra a linha logo do Fortnite temporada 6 embaixo a data do lançamento todo mundo sabe a próxima temporada será lançada no dia 16 de março mesmo assim achei um detalhe bacana para mostrar para vocês também mudando agora de assunto vale lembrar vocês que hoje como é quinta-feira foi liberado então de manhã novos desafios semanais e hoje foi liberado os últimos desafios dessa temporada 5 e um detalhe bem legal é que todos os desafios épicos liberados hoje você consegue 40 mil de experiência ou seja bastante XP então se você está atrasado bastante nos níveis dessa temporada você pode resolver os desafios liberados hoje que você consegue uma experiência a mais aí na sua conta e olhem só quais são os desafios épicos um deles para você percorrer 500 metros de distância debaixo da areia para você ficar 5 segundos a 20 metros de inimigos ao escavar túneis gastar 500 barras de ouro comprar itens com o personagem aprimorar uma arma obter informações com o personagem e outro desafio épico para você contratar um personagem ou seja como dá para ver desafios muito muito fáceis mesmo e você resolvendo como disse você consegue 40 mil de experiência a cada desafio e o desafio lendário liberado hoje também é muito simples para você duelar com personagens o primeiro estágio 5 depois 10, 15, 20 e o último estágio duelar com 25 personagens então está aí um desafio lendário que claro você também consegue bastante experiência e aproveitando aqui o assunto desses desafios hoje de manhã logo depois que eles foram liberados aconteceu um bug com muitas pessoas que um dos desafios estava bugado como dá para ver na tela estava concedendo muito mais experiência o desafio de você contratar um personagem ao invés de dar somente 40 mil de XP estava dando 160 mil só que um detalhe não se sabe se foi apenas um bug visual que só mostrava 160 mas na verdade dava claro somente 40 mil ou realmente aconteceu esse bug com muitas pessoas e elas foram beneficiadas vou dizer assim com mais XP resolvendo essa missão então está aí um detalhe importante caso na sua conta apareça que esse desafio você ganha 160 mil XP quem sabe você conseguir um XP extra aí na sua conta por parte desse bug aí pela Epic Games mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui ou se você gostou da notícia que o próximo passe de batalha não será 100% tematizado com a DC mas como eu falei algum personagem sim pode fazer parte do próximo passe assim como o Mandaloriano fez parte desse passe de batalha com essa parceria com Star Wars e tudo mais então quem sabe na próxima temporada não será 100% da DC assim como a quarta temporada foi 100% da Marvel mesmo assim deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa novidade com certeza bem importante e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes e para todo mundo correr atrás dos níveis nessa temporada essa season já está quase terminando então se você não conseguiu o nível que você deseja ainda dá tempo de você resolver mais desafios e conseguir na conta algum XP realmente bem bacana para opar bastante o seu nível ainda aqui na temporada 5 então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui